Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Quero continuar falando com vocês sobre o próximo herói do Overwatch, que tá muito, mas muito perto de chegar. Nesse vídeo aqui então, eu quero falar com vocês sobre a possível data de lançamento desse herói, tá galera? Porque olha só, aconteceu uma coisa muito, mas muito interessante hoje no Overwatch. Quando eu abri a Battle.net, aconteceu isso aqui que eu tô colocando na tela pra vocês. Download no plano de fundo. Uma atualização do jogo está sendo baixada com antecedência para que esteja pronta no dia do patch. Então basicamente, o que é isso galera? A Blizzard, né? Ela libera um patch pra você. Por exemplo, ah, vai sair um patch essa semana no Overwatch. Então vamos liberar agora antes, a galera já baixa. E no dia quando a gente lançar, né? Deixar online no servidor esse patch. A galera já vai ter baixado, porque isso evita vários problemas. Como por exemplo, quando lançam um novo evento, eles lançam o patch pra todo mundo no horário que começa o evento. Aí todo mundo tenta baixar isso. Aí os servidores ficam sobrecarregados. E acaba atrapalhando o andamento ali, pelo menos do começo do evento. Eu mesmo já tive vários problemas em live com vocês até. Que eu fiquei 40, 50 minutos tentando entrar no jogo. O jogo demorava pra baixar. E quando baixava o servidor tava uma nhaca. Então isso aqui é feito exatamente pra evitar aquele tráfico grande de pessoas baixando o jogo, tá? E com a chegada desse patch em plano de fundo. A primeira coisa que eu pensei foi. Eles podem acabar lançando o novo herói essa semana já. Eles podem acabar revelando isso pra gente. Tanto é que eles já estão colocando um patch no jogo. E galera, é óbvio que eu não tô me baseando somente nesse patch antecipado que a Blizzard tá lançando, tá? Tem algumas outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que provavelmente você vai concordar comigo que faz sentido. Vamos falar sobre o lançamento da Brigitta. O lançamento dela foi no final de fevereiro, no começo de março. Eles postaram pra gente esse arquivo secreto, né? Que era o Domo Branco. E falava um pouco sobre o High Heart, sobre também o Torbjorn. E esse arquivo foi postado pra gente dia 23 de fevereiro desse ano, tá? E depois, né? O anúncio oficial da Brigitta aconteceu no dia 28. Eles foram postando durante os dias algumas coisas. Como, por exemplo, aquela história do High Heart ter dado o nome da Brigitta. Aí depois postaram ela fazendo as suas armas, né? E a gente foi tentando adivinhar o herói e chegou um ponto que a gente já sabia que seria ela, tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer com essas datas. Dia 23 foi o primeiro teaser. E depois de 5 dias, no dia 28, eles anunciaram oficialmente a Brigitta. Se a gente for pegar o que tá acontecendo agora. É a imagem, né? O primeiro teaser do novo herói que a Blizzard postou, com aquela imagem na parede. Então, esse teaser foi postado no dia 21 de junho. E se a gente pegar aí, mais ou menos, o quanto tempo eles demoram pra anunciar depois do primeiro teaser. O herói deve tá sendo anunciado essa semana. Então, com esse padrão de lançamento de teasers, é possível que essa semana a gente tenha aí uns 2, 3 teasers a mais. Até eles lançarem oficialmente um trailer falando quem é o novo herói. E tem vários candidatos, né? Nessa imagem que a gente teve na primeira, teve a Rainha de Junkertown. Tem também o Hammond. Tem também ali, alguma referência parece ao Maximilian. A gente também, eu fiz um vídeo falando sobre Antônio, né? Que tem a ver com o Rialto, que é o local da imagem. Então, galera, tem um monte de coisa ainda pra falar. Tem algumas outras teorias que a gente não trouxe aqui pro canal ainda. Mas eu pretendo trazer essa semana. Mas, a gente, claro, sempre espera alguma coisa mais concreta, algum teaser oficial. E quando não sai, a gente traz teorias pra vocês até o lançamento desse herói pra gente poder testar ele. Bom, galera, comenta aqui o que você acha. Se você acha que vai lançar essa semana. Se a Blizzard vai demorar ainda pra anunciar. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Se for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like e até mais. Fui!